O tema de hoje é voando como águia, vivendo grandes possibilidades Lucas capítulo 5, reciclo 1 Diz assim a palavra do Senhor Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu dois barcos junto à praia do lago Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes Entrando em um dos barcos que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava do barco as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus Dizendo, Senhor, retira-te de mim, eu sou um pecador Pois à vista da péssia que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros Que esta palavra abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Graças a Deus Senhor Jesus Cristo Que manhã maravilhosa Que dia precioso Que momento extraordinário Estamos na casa do Senhor Estamos em família, família de Deus Somos o teu povo Sentados em torno de uma mesa espiritual Para comer o pão da vida Porque não é de pão físico que vive o homem Mas da palavra que procede da boca de Deus Neste momento, Senhor, usa os meus lábios Minhas cordas vocais Para que eu seja a tua boca neste momento E tu falas Esta palavra vai ser como uma semente Vai ser semeada nos corações de terra boa Ela vai começar a germinar E vai dar frutos a 30, a 60 E a 100 por 1 da semente Em nome de Jesus E todo o povo de Deus Diga Amém, amém e amém Muito obrigado, bispo amado Minha família Santos preciosos Povo de Deus Selo do meu apostolado Cartas escritas pelo Deus vivo Aqueles que são meus filhos na fé Amada igreja Hoje eu tenho Uma grande palavra De ensinamento Que levará Na prática da palavra Todos nós a vivermos Grandes possibilidades E nós estamos ouvindo Desde semana passada Deus fazer uma analogia Em nosso ministério Sobre a águia E o cristão Se você não veio quarta-feira Entre no blog da igreja Procure adquirir o CD Para você não perder O fio da miada Sobre esta questão Da ilustração da águia Eu mostrei que a águia É a única ave Que enfrenta turbulências Que a sua acuidade visual É extensa Vê quilômetros e quilômetros É uma ave que consegue erguer Sem vez o seu próprio peso É uma ave que sai com o rumo certo Ela não vai voar de forma incerta Enfim Nós começamos a aprender Coisas muito importantes Sobre esta analogia Pelo fato de Deus Deixar registrado Inúmeras passagens bíblicas Sobre a questão da águia A águia na realidade Nos ensina A viver Grandes possibilidades E eu estava me lembrando De uma ilustração Que há alguns anos Eu trouxe à igreja Ainda dentro desta questão da águia Um moço subiu a um penhasco Você sabe a águia Só constrói o seu ninho Em penhascos altos E chegou a um penhasco E pegou um ovo de águia E levou para casa Em sua casa na capoeira Tinha uma galinha Que estava chocando ovos De galinha naturalmente E ele colocou O ovinho lá da águia Por baixo da galinha Passados uns tempos Nasceram cinco pintainhos E nasceu a águia E a águia Foi crescendo E ela começou A imitar A galinha Começou a imitar os pintainhos Que entretanto foram crescendo Eles ciscavam na terra A águia começou também a ciscar Eles iam com o biquinho Procurar algum alimento Ela começou também Batia as asas Enfim Até que alguém um dia Chegou Claro isto é uma fábula E disse Olha só Ó águia Você não é galinha Você já reparou Nas suas garras Você já viu Que as suas garras São diferentes Das garras Das galinhas Ela falou Não É que eu tenho aqui Uma artrose Eu nasci com uma artrose Não é artrose Não é artrose nenhuma Não Você tem garras especiais Você já viu o tamanho do seu bico Comparado com o bico da galinha Não É porque eu tenho um disforço Você não nasceu nada disforço Você é diferente Você não é galinha Você é uma águia Você já viu o tamanho das suas asas Não É que eu tenho um problema ortopédico Não tem problema ortopédico Ouça Não dê desculpas Você é uma águia Você não é uma galinha Faça uma coisa Abra as suas asas Águiazinha Abriu as asas Bata com força Veja A galinha soando em pulinhos Olha o que você pode fazer Ela começou a bater A bater E finalmente levantou o voo Ela descobriu Qual era a sua verdadeira identidade E nós estamos aqui exatamente Porque o Senhor Jesus Cristo Nos tem mostrado Qual é a nossa verdadeira identidade espiritual Nós não somos galinha Que fica pulando dentro de capoeira Nós somos águias A luz da Bíblia é sagrada E Deus quer que todos nós subamos alto E voemos longe Foi para isso que Deus nos chamou Claro que você pode dizer Sim, mas Eu sou um ser humano Como é que é possível isto? Em Marcos 9, 23 Diz ao que lhe respondeu Jesus Tudo pode Por quê? Tudo é possível Ao que crê Então eu quero esta manhã Ajudar você a alargar as suas asas de águia A ver que as suas garras são poderosas Para levantar os pesos da vida A começar a enxergar longe o teu futuro E que você tem que saber Que é possível sim Porque a Bíblia A palavra de Deus O nosso Deus diz Tudo é possível ao que crê Então vamos dizer juntos esta manhã Tudo é possível ao que crê Mas vamos dizer um pouco mais entusiasmado Vamos lá igreja Tudo é possível ao que crê E diga tudo é possível ao que crê Olha o irmão da esquerda E diga tudo é possível ao que crê Tudo é possível Tudo é possível E nós vamos começar a ver Exatamente sobre este assunto O que fala esta pesca maravilhosa De Lucas 5 Fala de uma pesca maravilhosa Você sabe que existem histórias fantásticas de pescadores Eu gosto muito de pescar Aliás o meu hobby principal Eu gosto de pescar Há muito tempo não faço Mas eu gosto Já pesquei peixes grandes Pode acreditar Não é história de pescador Pode acreditar Já pesquei peixe grande Agora O que eu quero com esta passagem Com a questão da analogia da águia É que você acredite Que é tempo De vivermos Grandes possibilidades Que realmente Todas as coisas São possíveis Ao que crê Olha lá O que que se passou Nesta passagem Que eu acabo de ler com você Diz que Jesus Nos versículos 2 Viu dois barcos Junto à praia Os pescadores Lavavam as redes Então Pedro era um exímine pescador Tinha passado A noite toda Tentando a pesca E nada pescou Estavam lavando as redes Dizendo o seguinte O fracasso bateu Nós não temos como mudar Eu queria exatamente Começar por dizer-lhe o seguinte Amado O que é permanente É a benção de Deus Não é fracasso Quebra Falha Falência Não é definitivo Qualquer adversidade Que você tenha Nunca será definitiva O que é definitivo É a benção de Deus Então Eles Lavavam redes Porque não tinham pescado nada Olha lá o que diz a palavra do Senhor Entrando em um dos barcos Que era Simão Pediu-lhe que se afastasse Sentando-se Ensinava do barco a multidão E quando acabou de falar Disse a Simão Faz o teu largo E lançai as vossas redes Para pescar Você sabe Ele emprestou o barco A Jesus E Jesus agora Vinha com a recompensa Lance as redes Para pescar Ouça Todas as vezes Que Deus te pede Alguma coisa Ele não fica Sem recompensa Quando Deus disse Trazei os vossos dízimos Ele disse Você me permite Eu vou abrir As janelas dos céus Oh Quando ele diz Dai Ele disse Dar-se-vos-á Boa medida Recalcada Sacudida Transbordando Sempre que Deus Te pedir alguma coisa Saiba A recompensa é grande Então ele disse Faz o teu largo Mas não é para fracassar outra vez É para pescar E quando Deus pensou em você Ele trouxe esta manhã a igreja E você que é parte Da estrutura do ministério Você que tem história conosco Você acabou de ver Um casal de noivos Chearam aqui Bebês para a igreja Então você que é parte Dessa história Ouça Deus te chamou Para pescar Deus te chamou Para conquistar Deus te chamou Para avançar Deus te chamou Para ir além Do que você imagina Que pode Ele disse Faz-te ao largo Para pescar Amado Ouça Quando Deus diz Alguma coisa E você vai aprender isso Domingo que vem Você tem que agir Em cima disso Então ele disse Quando acabou de falar De Simão Faz-te ao largo Lançar as vossas redes Para pescar Versículo 5 Respondeu Ele disse Mestre Nós trabalhamos a noite toda Não apanhamos nada Ele estava debaixo De uma pressão De um fracasso E você sabe Quando alguém pensa Numa vida fracassada Pensa o seguinte Não tem jeito Porque as vezes A pessoa fracassa Na família Fracassa Nas emoções Fracassa profissionalmente E a tendência É dizer Olha Não deu nada Você pensa Que a sua vida Porque você teve um erro Teve um fracasso Não vai dar em nada Mas ele usou Uma confissão maravilhosa Ele disse Mas soube a tua palavra O que que há Nesta palavra Que não há Em nenhum pensador grego O que que há Nesta palavra Que não há Em nenhum Guru De autoajuda O que que há Nesta palavra Que mudou A minha vida E mudou A vida De milhões De pessoas Nesta terra O que que O que que há Nesta palavra Que você pode Se jogar Em cima dela Sem medo Esta palavra É a palavra De Deus É a Bíblia Sagrada É a voz De Deus Nada apanhamos Senhor Olha O fracasso Está aqui Mas Tu pode reverter A situação Deus pode reverter Qualquer situação Aposto Eu fui ao médico Eu estou aqui Esta manhã Com Um diagnóstico Médico O médico Diz É um carcinoma É verdade Isto amedronta Isto assusta Isto parece Um fracasso Mas Pedro Diz Mas soube A tua palavra Eu quero Muito Que você Acredite Na Bíblia Sagrada Eu quero Que você Jogue A tua vida Aqui dentro Eu quero Que você Se habitue A dizer Está na Bíblia Eu creio Não tenha medo Esta palavra Não é Uma palavra Fracassada Esta é uma palavra De vida Diz que a carne Para nada Aproveita Mas o espírito E a palavra Têm Vida Diga vida Diga a palavra De Deus É vida É viva Diga é viva Mas não diga é viva Diga é viva Entusiasme-se com isso Você tem vida Nas suas mãos Então ele disse Olha eu vou Lançar a rede É tu que estás Dizendo senhor Eu vou Lançar as minhas Fichas Eu vou Apostar Tudo Na tua proposta Porque eu passei A noite inteira Eu entendo De pesca Eu entendo De lua Eu entendo De vento Mas quem entende Do milagre Jesus Entende Do milagre Jesus Então nós vamos lá E eu vou Lançar a rede Versículo No Mercedes Fazendo isto Olha isso Você fizer o que Deus Manda Deus reverte O fracasso Nisto que está aqui Apanharam Grande Quantidade De peixes Diz que Rompiam-se-lhe as redes Versículo 7 Então fizeram sinais Aos companheiros Doutro bar Para que fossem ajudá-los E foram e encheram Ambos os barcos Mas aposto Até agora Não havia o fracasso De uma noite inteira Sem pesca Havia E isto que me A faz apaixonar Por Jesus É que ele pega Uma pessoa doente E lhe dá saúde Ele pega Um fracassado E lhe dá vitória Ele pega Uma pessoa Perturbada Desorientada E lhe dá firmeza E norte Na sua vida Eu amo Jesus Olha Eu amo Jesus Cristo Definitivamente Eu amo Porque ele transformou A minha vida Eu era um católico Apostólico romano Você sabe Eu não tinha um conceito Do Deus vivo e real Eu conhecia De ouvir falar Mas um dia Na cama De um hospital Apodrecida em vida Fruto de um acidente Terrível Na guerra de Angola Lá quando eu Cumpri o serviço militar Amado Deus reverteu Uma vida fracassada Numa vida vitoriosa Que Deus De possibilidades Encheram-se os barcos Iam a pique Versículo número 8 Simão Pedro Diz Senhor Eu sou um pecador Porque eu duvidei Eu achava Que uma vez Fracassado Fracassado Para sempre Uma vez Doente Doente Para sempre Uma vez Frustrado Frustrado Para sempre Jesus diz Uau Cabeça dura Não há Essa coisa De fracassado Uma vez Fracassado Para sempre Errado Uma vez Errado Para sempre Ele é santo Ele olha Para nós Com olhos De misericórdia De compaixão Deus conhece Nós somos pó Mas mesmo assim Ele nos chamou Mesmo assim Ele nos amou Mesmo assim Ele nos quis Ele disse Eu não me envergonho De vos chamar de irmãos Ele diz no versículo Número 9 A vista da pesca Que fizeram A admiração Se apoderou dele E de todos Os seus companheiros Amado É admirável A obra de Deus O indivíduo passa A noite toda Não pesca nada E Jesus disse Vai lá E você vai pescar Talvez se tenhamos Alguém entre nós Alguém que trabalhou A vida toda Nunca conquistou nada E Deus vai te dizer Profundamente Ao teu coração Hoje Eu mudo A história Da tua vida Hoje eu mudo A história Da tua vida Por quê? Porque todas as coisas São possíveis Em Gene 18 Você conhece a história Quando Deus disse A uma mulher estéril Casada com um homem idoso Você vai ter um filho E ela riu Disse Mas como vou ter um filho Meu marido já é idoso Eu já não tenho O costume das mulheres Mas Deus disse Através de um anjo Acaso para o Senhor A coisa Demasiadamente difícil Daqui um ano Você vai ter um filho E eu volto hoje Para lhe dizer Exatamente A coisa Para Deus Difícil O Senhor está lendo É câncer É metástase Está no fígado Está no rins Na coluna vertebral Já há sinais Até na base do creme O Senhor Você vai ter um filho Diz o versículo Número 15 Sara receosa Negou dizer Não me ri Mas ele diz Você riu Eu sei que as vezes Nós temos reações Das emoções Eu sei que ela Poderia estar ali Muito emocionada Ou duvidando Porque ela não Entendia ainda Como Deus É um Deus De grandes possibilidades Ouça Dê ouvidos a Deus Dê ouvidos a Deus Porque se você começar hoje A dizer assim Eu tenho um profeta Eu acredito nesse homem Esse homem está me conduzindo Para a eternidade Por causa da mensagem Que sai deste altar Eu tenho segurança de vida Nesta terra Eu tenho a certeza Da eternidade Eu não tenho medo De viver Não tenho medo De morrer Eu tenho os meus dias Certos com Deus Então, amado Isto é fé Paulo diz em Romanos 14, 23 Mas aquele que tem dúvidas É condenado Porque não provém da fé E tudo que não provém da fé É É pecado Provém da fé É pecado Então Dizem Jeremias 32, 15 e 16 Assim diz O Senhor dos Exércitos Deus Israel Ainda se comprarão Casas, campos e vinhas Nesta terra Você vê Você vê O povo estava saindo De um momento De anos De opressão De escravidão E Deus disse Olha, vocês vão comprar Casas Vocês vão comprar Vinhas Vocês vão comprar Campos Diz o versículo 16 Depois que dei A escritura da compra Baruc Filneri Orei ao Senhor Dizendo Deus sabe Havia uma impossibilidade Está exatamente como Pedro tentou A noite inteira E não deu certo Então uma vez Que não deu certo Apóstolo A estatística Do Google Diz Uma vez Não deu certo Não deu certo Para sempre É Isso é o que diz A estatística Mas não é o que diz A palavra do meu pai Ou você tem vergonha Do evangelho Me diga Quem é que tem vergonha Do evangelho Aqui nesta igreja Você afina a flor Do abacateiro Então nós acreditamos Não na estatística Nós acreditamos No que Deus diz Ainda se comprarão Casas Terrenos E vinhas Está aqui a escritura Para confirmar Jeremias 32 17 Continua Ah Senhor Deus Eis que fizeste os céus E a terra Com o teu grande poder Coisa alguma Te é Demasiadamente Maravilhosa Coisa alguma Você sabe que no meu acidente Eu tive a amputação Das artérias Da perna Então eu ia amputar a perna E Deus Extraordinariamente Fez Artérias Colaterais Onde não tinha Nasceu artéria Haverá Alguma coisa Impossível Para Deus Versículo 26 Diz Então veio a palavra Do Senhor A Jeremias Dizendo Versículo 27 Eis que eu sou o Senhor O Deus De todos os viventes A casa Veria coisa Demasiadamente Maravilhosa Para mim Alguma coisa Deus Diz Olha isso aí Eu não posso fazer Versículo 40 Farei com eles Uma aliança eterna Não deixarei De lhes fazer o bem Olha isso aí Para você Não lhes deixarei De fazer o bem Porém o meu temor No seu coração Para que nunca Se apartem de mim Versículo 41 Alegrar-me Por causa deles E lhes farei bem Deus disse Farei bem Plantá-los-ei Firmemente nesta terra De todo o meu coração E de toda a minha alma Amados Ouçam Filhos Nós servimos ao Deus Dos impossíveis Eu sei que muitas vezes A nossa mente limitada Limita a Deus Eu imagino quando Pedro Se ajoelhou e disse Puxa, eu sou um pecador Afasta de mim Porque Deus disse Vai lá e pesca Ele disse Hum, é ruim Vai lá e pesca como Eu sou pescador profissional Eu passei a noite toda Eu usei camarão vivo Eu usei minhoca Eu usei sardinha Lula Eu usei tudo Agora ele vai dizer Lança a rede lá Pedro, faz o que eu estou te mandando Lança a rede Vai só um pouquinho mais fundo Porque você ficou aqui muito pertinho Vai lá mais ao largo Tá bom senhor Eu vou, mano Eu vou porque a tua palavra diz Olha isso Você começar a dizer assim Já tá bom Porque a tua palavra diz Eu vou ser fiel Porque a tua palavra diz Eu venho à reunião da oração Porque a tua palavra diz Eu sou fiel ao senhor Diz em mim Porque a tua palavra Diga Porque a palavra de Deus diz Eu creio Nós servimos ao Deus Dos impossíveis Você sabe Deus não muda A despeito dos meus pensamentos Eu posso dizer Eu não acredito nisso O problema é meu Ele não muda Despeito dos meus pensamentos Eu vou lhe dizer uma coisa Afaste-se das pessoas desleais Afaste-se das pessoas desmotivadas Porque nego desmotivado e desleal Não pega a rede para lançar outra vez Não pega Ele não busca outra oportunidade Ele diz Não deu uma vez que não deu Não deu para sempre Ele não busca outra oportunidade Afaste-se dos desleais Afaste-se dos desmotivados Muitas pessoas creem num Deus histórico Mas não creem no Deus que pode fazer qualquer coisa impossível ser possível A Bíblia diz Todas as coisas são possíveis para Deus Acredita em Deus, amado Acredite em você Acredite nos planos e propósitos que Deus tem para a tua vida Amado, se você não acreditar em você Quem é que vai acreditar? Lucas 1,37 Você se lembra quando o anjo disse a Maria Que ela ia ser mãe de Jesus? Porque para Deus não haverá impossíveis de todas as suas promessas Versículo 31 Diz-se Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus Este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi e seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Versículo 34 Então Maria disse ao anjo Como será isto? Eu não tenho relação com nenhum homem Como é que eu vou ter um filho? Versículo 36 Respondeu-lhe o anjo Isabel, tua parente igualmente concebeu um filho na sua velhice E desde o sexto mês para aquele que diziam ser estéreo Diziam que ela era estéreo Porque para Deus não haverá impossíveis Em todas as suas promessas Amado, ouça Você vai alcançar Todos os objetivos que Deus colocou na tua vida Você vai alcançar todos os objetivos que Deus colocou Mas apóstolo, o Senhor não me conhece Eu estou vivendo uma situação impossível Ah é? Então é aí que Deus vai agir Na tua impossibilidade Ele torna possível Mateus 19, 26 diz Jesus citando o olhar disse Isto é impossível para os homens Os homens dizem que não há cura Os homens dizem que não há solução Os homens dizem Olha, mas para Deus Eu vou dizer para Deus e você diz tudo é possível Mas para Deus Mas para Deus Amado, mas uma porta está fechada Deus vai abrir uma maior Se uma porta se fecha aqui Deus abre uma maior lá Nós servimos a um Deus soberano Ele é o Deus dos impossíveis Mas como é que eu obtenho então Algum tipo de resposta Eu tenho que fazer uma obra sacrificial Eu tenho que pagar o preço? Não É por sua graça É por seu favor Ele é um Deus de milagres É pelo poder da sua ressurreição É pela força do sangue derramado na cruz do Calvário É pela palavra do testemunho É pela boa confissão da fé Que esta manhã tu pode dizer Tudo é possível ao que crer Amado, ouça Só estarmos aqui já é um milagre Ou não é um milagre É um milagre Só estarmos aqui Só o fato de você poder Eu sou salvo Eu sou regenerado Eu sou nascido de Deus Eu tenho a vida eterna Isto é um milagre Isto é um milagre Isto é um milagre Isto é um milagre Você sabe um dia Um pai levou uma criança Estava com uma doença grave Espumava Jogava no fogo E em Marcos 9, 21 Diz assim Perguntou Jesus ao pai do menino Há quanto tempo isto sucede Ele diz Desde a infância Versículo 22 Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água Para o matar Mas se tu podes alguma coisa Tem compaixão de nós Ajuda-nos Ao que Jesus lhe respondeu Se podes Você sabe como você O Jesus falou Você sabe quem eu sou Eu não sou o filho de Maria O filho do carpinteiro Eu sou o rei de reis O senhor dos senhores O único Deus O verdadeiro Deus O cabeça da igreja Se tu podes Olha amado Tudo é possível Ao que crer E imediatamente O pai do menino Exclamou com lágrima Eu creio Mas ajuda-me Na minha falta de fé Você sabe uma coisa amado Fé E incredulidade Não combinam Porque você só recebe Segundo aquilo que crê Então tudo depende Somente de você Se você crer Você vai ver o Deus Dos impossíveis agir Mateus 8, 13 Disse isso Olha lá Então Jesus Então disse Jesus Ao centurião Vai-te E seja feito Conforme a tua fé Naquela mesma hora O servo foi curado Então amado Tenha confiança em Deus Tenha confiança Nos propósitos Que Deus tem Para a tua vida Tenha confiança Em você Se você crer Deus vai fazer Um milagre Na tua vida Mas olha E por que Que as vezes Não sucedem os milagres Já lhe expliquei Várias vezes Marcos 6 5 a 6 Diz Não pôde fazer ali Nenhum milagre Se não curar Uns poucos enfermos Impondo-lhe as mãos Por que? Admirou-se Da incredulidade deles Você sabe A incredulidade Impede Deus De agir Jesus Admirou-se Gente Eu estou aqui Eu estou aqui Eu posso Ressuscitar mortos Eu posso Fazer qualquer coisa E esta gente Não crê Jesus ficou admirado Por que que eles Não creem? Então amados São pessoas Que não acreditavam Em Deus Não acreditavam Em si mesmo Por isso que Jesus Diz em Mateus 18 8 Digo-vos Depressa lhes fará Justiça Contudo Quando vier o filho Do homem Achará porventura A fé nesta terra O que Deus O que faz mover Deus É a fé Sem fé É impossível Agradar a Deus Pastor Mas se eu começar A chorar Deus não se comove Não Deus não é homem Para mentir Pastor Mas se eu chorar E raspar Os meus joelhos Pelo chão E sangrar Isto não move Deus Não Isto é uma incredulidade Muito grande Isto não é da fé É pecado Então o que que Move o coração De Deus? A fé Sabe É A fé faz uma pessoa Se sentir autoconfiante O que as vezes As pessoas pensam Que é vaidade Nossa Não é vaidade É confiança Que você tem em Deus Então se você tem Confiança em Deus Você tem confiança Em você E quando você tem Confiança em Deus Em você Você começa a contagiar Outras pessoas Você começa a persuadir Outras pessoas Você vai atrair Pessoas boas A tua vida Então eu te desafio Esta mãe amada Eu lhe desafio A expulsar Todo o pessimismo Todo o negativismo Todo o medo Toda a confusão Porque se você Não acreditar em você Ninguém acreditará Ninguém acreditará Em você Se eu não acreditar Na segurança Da salvação Como é que eu posso Fazer você acreditar Deus quer fazer Grandes coisas Em tua vida Em tua vida Você mesmo Que disse em mim Em tua vida Deus quer fazer Deus quer completar A obra Deus quer fazer Exceder Diz a Bíblia Abundantemente Efésios 3 20 Diz isso Ora aquele Que é poderoso Para fazer Infinitamente mais Do que tudo Quando pedimos Ou pensamos Conforme o seu poder Que opera No apóstolo Da igreja E mais ninguém Opera em quem? Ah Quer dizer que o poder De Deus está na tua vida Diga amém Sim está na minha vida Diga eu sou um homem Poderoso Porque o poder De Deus está Na minha vida Agora é poderoso Para que? Para fazer o que? Muito mais Do que você imagina Amado Ouça Convença-se Você é capaz Eu queria que você Colocasse Todas as fichas Desculpa a expressão Académica Nesta situação de hoje Você é capaz Você vai chegar lá Você vai sair daqui Curado Você vai sair Com a vida transformada Deus vai reverter A tua situação Deus pode fazer tudo Tudo Muito mais abundante Melhor Até do que pedimos Deus não está Limitado por nada Creia uma coisa Amado O teu mundo A partir de hoje Será maravilhoso Você sabe Viver com a palavra De Deus Coloca a nossa vida Nos trilhos Porque nada É impossível Para Deus Diga nada Então Mova-se hoje Sabe Do medo Para a fé Da dúvida Para a certeza Do negativismo Para o positivismo Do pessimismo Para o otimismo Olha amado Libertes da mentalidade Da pobreza Comece a pensar Com êxito Comece a pensar Com sucesso Não importa A origem Da tua família Pastor Pastor Mas eu venho Eu venho de uma origem Pobre E daí Você quebrou A maldição Da pobreza Senhor Eu venho de uma origem De uma família De doente Todo mundo Morre de câncer De problemas Você quebrou Essa maldição Da família Sim Sim Mas eu Eu sou Lá Não importa Onde você é Não importa A cor da tua pele A cor dos teus olhos Ou a cor do teu cabelo Deus conhece Até a cor do teu cabelo Original Antes de você dar Aquela pinturinha De caju Libertes da mentalidade Da pobreza Amado Porque Você pensa que Pobreza e santidade Andam juntos Não acredito nisso Isso é mentira Deus tem um grande plano Para cada um de nós Diga eu recebo Essa palavra Nós vivemos Num reino De grandes possibilidades Pastor Mas eu Eu ganho O meu salariozinho Olha amado Não pense só No teu salariozinho Mensal Deus tem muito mais Ele tem planos Ele dá as habilidades O poder Os recursos E ele realiza Os seus planos Por isso Nós andamos aqui Em obras Que ele mesmo Preparou Não é isso que diz Efésios 2 10 Somos feitura Dele Criados em Cristo Jesus Deus criou Algum fracassado Derrotado Doente Humilhado Apurcado Envergonhado É isso que Deus fez Deus nos criou Para andarmos Em boas obras As quais Deus de antemão Preparou Para que andássemos Nela Pastor E qual é o preço O preço É acreditar nisto Amado Tudo tem um preço Não se consegue Algo em troca de nada Tudo tem um preço E o nosso preço É acreditarmos Então você precisa De assumir 100% A responsabilidade Da sua vida Nós fomos criados Para boas obras Que ele preparou Quer dizer que Preparou Boas obras Quer dizer que Deus Tem um plano Nós temos que acreditar Nesse plano Obedecer a esse plano Um dia ele disse A Moisés Moisés Você vai ter com o faraó E você vai libertar O meu povo Tem 3 milhões De homens aí De crianças Sofrendo aí Chicotada Tinham que construir Tijolos Com capim Com más Eu não O clamor dessa gente Chegou a mim Você vai lá E vai dizer a faraó Que eu estou mandando Libertar o povo Moisés disse Eu tenho De dificuldade De falar Eu sou Gagagagagagagagagagagago Deus disse Você é Gagagagagagagagago Eu vou botar A igreja do teu lado Para falar por você Mas você vai E libertou o povo Um dia ele chamou Um velhinho E disse assim Noé você vai construir Uma arca Ele disse Uma que? Arca O que é isso? Arca Uma arca Uma arca Para botar Gente dentro Animais Porque vai chover Vai haver um dilúvio Ele disse Vai chover O que é chuva? Nunca vi chuva Não sabe o que é água? Não, nunca vi assim Um mar Não sei nem o que é Você vai construir Uma arca Porque eu vou mandar Um dilúvio Tá bom Você mandou Eu vou fazer Obediência Abraão Larga os Feiticeiros De hurdos Caldeus Vai para uma terra Que eu vou te mostrar Abraão foi Davi Você vai ser O segundo rei Depois de Saúl Paulo Você vai pregar Os gentios Maria Você vai ser Mãe de Jesus Olha Deus tem um plano Para mim Para você Perfeito Ninguém Ninguém Poderá impedir Deus de realizar Esse plano Temos que estar Convictos Desse plano Convictos Desse plano Romanos 4 21 Diz Estão plenamente Convictos Que ele é poderoso Diga Deus é poderoso Fala poderoso Com cara de poderoso Deus é poderoso Termina o culto Eu tenho que comer Espargueta em casa Diga Deus é poderoso Para cumprir O que ele prometeu Ele é poderoso Ele é poderoso E esta é a chave Esta é a chave O que ele promete Ele cumpre Deus é fiel A palavra é verdadeira Agora você sabe uma coisa O inimigo sempre ataca A credibilidade da Bíblia Porque se você não crer na palavra Nada acontece E é aí que muita gente Se coloca na situação de vítima Já bataca A credibilidade da palavra Ele fez isso Desde lá Do jardim do Éden Ele chamou Eva Para um rolezinho Diz Eva Vamos fazer um rolezinho Aí no barra shopping Vou te contar Uma história Você acha que Você não pode comer Daquela árvore ali É Deus Ah Esquece Deus Esse negócio Mais ou menos É bem Deus Essa voz Você acredita Espírito Santo Você acredita No Altíssimo Na Luz No Criador Come Mete bronca Mete bronca Chuta o pó da barraca Mas Deus disse Que se eu comer Eu vou morrer Que? Você está acreditando em Deus Você é inteligente Como você é Eva Você que está Pós-graduado Em Harvard Você acredita Nessa coisa De Deus De Bíblia Deus me livre Eva Eva Abra os olhos Eva Come Satanás Você está muito Endemoniado Como é que eu vou comer Deus disse que eu vou morrer Não morre Cara Já te falei Dá beijinho no ombro Não dá beijinho no ombro Dá beijinho no ombro Deseja os teus inimigos Vida longa Dá beijinho Come E foi lá E Deus disse Você Não acreditou Na credibilidade Da minha palavra Porque é aí Que o inimigo Ataca É a credibilidade Da palavra E aí as pessoas Põem Lugar de vítima Você vê Quando Deus disse Eva O que você fez Não Adão Não Não fui eu Foi a Eva Eva Não fui eu Foi a serpente Todo mundo é vítima Porque Amado Volte-se hoje Para Deus O senhor O senhor é contigo Amado Você vai conseguir Você vai conquistar Você vai vencer Não fique num estado De resignação Resignado Eu sou uma vítima Do sistema Amado Não se resigne Não se estagne Não se frustre Não se deprecie Homem Recusa-se A não crer Acredite Com Deus Nós vamos longe Então não olhe Problemas Olhe possibilidades Mas aposto Está difícil Na hora da dificuldade Quando você diz Eu não posso É quando Deus diz Eu posso Amado Ouça Ouça o que eu lhe vou dizer Nós não somos Fantoches Nós não somos Bonecos Marionetes Estamos aqui Achando Que isto tudo Não Você crê Você começa a crer Em Deus Você começa a acreditar Em você Você sabe Ter autoconfiança É fundamental E as vezes É preciso Uma grande mudança Quando se crê As coisas acontecem Amado Eu as vezes volto Muitas vezes eu subo aqui Eu volto a 1989 1990 Havia crise Havia inflação Tremenda Tivemos 85% De inflação Ao mês Chegou um presidente Da república E disse Eu vou acabar com tudo Eu vou dar um tiro No tigre Eu vou acabar Amado Um dia nós acordamos Ninguém tinha dinheiro No Brasil Eram todas Impossibilidades Mas Deus Mas Deus tinha um grande plano Na minha vida Deus mandou Miguel Lance a rede Não aceite Negativismo Não aceite Que ninguém te puxe Para baixo Abra suas asas Você tem que acreditar Amado Eu olhei para o céu E eu disse Senhor é daí Que vem o socorro E sabe uma coisa Veio mesmo Dois anos e nove meses Depois eu tinha construído Isto tudo aqui Para a glória do Senhor A palavra se cumpriu Eu não fiquei Eu não fiquei no dilema Das desculpas Não mas o presidente Não mas o sistema Não Eu acreditei Que podia ir Além da crise Que estava naquele momento Nosso país Amado Ouça Não deixe que experiências Do passado Ele consumam Ah Porque Não funcionou Não fica aí Insensível Quando Deus Está lhe falando Sim Mas o Senhor Vem aí Com essa conversa Mas as circunstâncias Amado Nós não andamos Por circunstâncias Nós andamos por fé Nós andamos por fé É tempo de você Ver Deus agir Circunstâncias mudam Eles não tinham pescado nada De repente tinham Dois barcos a pique Então você pode voar alto Você é águia Você tem que acreditar Naquele que está dentro de você Que é maior Você não tem que ter medo De falhar De fracassar Olha o que diz Provérbios 29 25 e 26 Quem teme o homem Armas ciladas Mas o que confia no Senhor Está seguro Muitos buscam o favor Daquele que governa Mas para o homem A justiça vem do Senhor É Deus É Deus Você viu o que o nosso Doutor Hugo disse Foi Deus Que o iluminou Foi Deus Amado É Deus Que tem o favor Para a nossa vida É Deus Que tem o favor Para a nossa vida Amado Não tenha medo Não tenha medo As tuas asas São fortes Você vai vencer Esse vento Você não recebeu Espírito de temor De covardia De medo Medo é o oposto A autoconfiança Medo é a razão Da pobreza Medo é a razão Do fracasso Medo é a razão Da miséria Despeio de tudo Disse Pedro A tua palavra diz Eu vou lançar as redes Amado O milagre Será muito maior Do que você sonhou Muito maior Algo que você nunca viu Nem imaginou Creia na palavra Creia Glorifica ao Senhor Honra ao Senhor Você tem que estar pronto Para as oportunidades Que vão começar a surgir Pare de reclamar Pare de sentir pena De você Não perca mais tempo Na vida Seja grata a Deus Sirva-o com o seu dízimo Com a sua oferta Salve vidas Voe alto Mas pastor Mas eu já tenho Oitenta anos Nunca é tarde Para começar a voar Você tem a unção de Deus Então cria alvos Cria objetivos Específicos Mensuráveis Realizáveis Relevantes Porque o tempo Chegou Amado Então eu termino Dizendo Seja decisivo Imediatamente Comece a agir Saia da sua zona De conforto Comece pequeno Pense grande Pense no progresso Seja positivo Seja da fé Você foi criado Para boas obras Você foi criado Para grandes possibilidades Assim seja Assim disse o Senhor Pai bendito e amado A semente foi semeada Enquanto nos preparamos Para acear A ceia do Senhor Que esta semente Comece a germinar Que pessoas queiram Correr atrás Dos seus sonhos Que pessoas queiram Abrir portas extras De renda Queiram se preparar Para o futuro Acreditem Que Deus tem o melhor Deus cuida de nós Deus cuida de nós Nós temos um hino Que Deus Deus cuida de nós Pará de mim No meu viver No meu sofrer Seu olhar Me acompanhará Deus cuidará De mim Enquanto o bispo Preparar esse hino No televisor Nós vamos preparar a ceia Amor Amor Música Amor Amém. 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 Se o coração palpitar de dor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Santo, santo, santo é o Senhor Glórias, glórias, glórias ao Senhor Te adoro, te louvo, Deus O meu Deus é santo, 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 santo Tu cuidas, Tu velas por nossa vida Senhor Maravilhoso conselheiro, Deus forte Pai da eternidade, príncipe da paz E todo o povo de Deus diga Amém Um tom acima E todo o povo de Deus diga Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Vem aqui Com meu coração Naquela noite em que o Senhor foi traído Tendo tomado o pão Em suas mãos Partiu E abençoou Dizendo Este é o meu corpo Ele ensinou a Paulo Paulo não andou com ele Como discípulo Mas ele levou ao terceiro céu E lá No terceiro céu Ele deu instruções Ele disse Paulo Ensina a minha igreja A lembrar-se de mim Todas as vezes que comerem e beberem Porque não estarão apenas comendo pão Ou bebendo vinho Mas estarão comendo remédio Porque por minhas chagas Eles já foram sarados Tenha fé, amado Tenha fé Que no momento em que você comer este pão Com fé Na obra de Cristo A obra se manifestará E o impossível da tua vida física Se tornará possível O milagre O milagre Corpo de Cristo Corpo de Cristo Que te darei Por tantos benefícios O que farei Para mostrar o meu amor Venho entregar Venho entregar Minha vida No altar Como sacrifício Vivo De louvor Que te darei Que presença maravilhosa Que presença maravilhosa Que presença maravilhosa O Espírito do Senhor É verdade que nós somos como a erva Que nasce de manhã Que nasce de manhã Vem a flor Com Jesus Esta certeza Esta certeza Da palavra Esta convicção De que o nosso chamado É para voar alto É para viver grandes possibilidades É para crer em Jesus Eu abençoo o pão Que temos em mãos E eu digo Comamos todos Este é o corpo de Cristo Até que ele volte Amém Amém Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por mim. De igual modo, o Senhor tendo tomado o cálice em suas mãos, o abençoou e disse, este é o cálice do meu sangue, lembrai-vos de mim, lembrai-vos do perdão, dos pecados, da justificação, da regeneração, da purificação, sois novas criaturas em Cristo Jesus. E neste momento, em obediência a palavra, eu abençoo o cálice e eu digo, bebamos todos, sempre nos lembrando que pelo sangue derramado, foi consumada a nossa salvação. Bebamos todos, até que Ele volte. No teu viver, no teu sofrer, sem olhar, me acompanhará. Deus velará por ti, Deus velará por ti, Deus velará por ti. Não desanimes, Deus. Deus velará por ti, Deus velará por ti. Deus velará por ti, do teu viver, do teu sofrer, sem olhar, te acompanhará. Deus velará por ti, Deus velará por ti. 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 No teu viver, no teu sofrer, seu olhar, te acompanhará. Deus velará por ti, Deus velará por ti. Deus velará por ti, Deus velará por ti. Amém. 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 o Senhor vai dar a bênção final levante as suas mãos para os céus obrigada Senhor por este momento maravilhoso Pai, nós cremos no Deus dos impossíveis Senhor dá ordens aos teus anjos que leve o teu povo em paz guarde nossa entrada e nossa saída livra-nos Senhor de todos os males porque nós cremos nas tuas promessas que não haverá impossíveis para nós, graça e paz tenha uma semana cheia de vitórias e um mês abençoado em nome de Jesus, amém boa tarde a todos